Um dos lugares mais fascinantes do universo é o espaço intergaláctico. O espaço intergaláctico é o universo do lado de fora de nossa galáxia, onde diversas outras galáxias habitam um oceano escuro e imenso. Já descobrimos muitas galáxias dentro deste espaço, onde nossa visão é limitada devido às enormes distâncias envolvidas. De acordo com diferentes estimativas, a humanidade atualmente é capaz de observar vários bilhões de galáxias em diferentes estágios de sua evolução. E uma delas está logo ali na frente. Há milhares de anos-luz de distância. A galáxia do Olho Negro. Uma bela e misteriosa galáxia, onde o seu próprio nome já a descreve muito bem. Seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Souza e hoje, nessa viagem, vamos conhecer a incrível galáxia do Olho Negro. Vamos nessa! Uma das melhores imagens capturadas pelo telescópio espacial Hubble nos mostra uma galáxia espiral dominada por áreas mais escuras que obscurecem parcialmente seu núcleo brilhante. Na imagem, diversas estrelas estão em torno de uma massa escura de poeira, como se fosse um ralo engolindo o material. Ela foi originalmente descoberta por Edward Pigott em março de 1779. Desde então, tem sido observada por diversos outros astrônomos por anos depois, incluindo Charles Messier. Nossa viagem ao espaço intergaláctico começa saindo de nossa galáxia Via Láctea e mergulhando no oceano cósmico, repleto de outras galáxias. Mas antes, olhe bem para nossa galáxia. A Via Láctea é uma espiral bem organizada com aproximadamente 100 mil anos-luz de ponta A nossa Terra é apenas um entre trilhões de planetas existentes dentro dela, enquanto a própria Via Láctea é apenas uma entre centenas de bilhões de galáxias no universo observável. Agora, o cosmos está bem diante de nós. A galáxia do Olho Negro fica a aproximadamente 17 milhões de anos-luz de distância da Via Láctea. Então, na realidade, uma viagem para chegar até ela é praticamente impossível. Milhares de gerações e mais gerações seriam necessárias para realizar a viagem. A misteriosa galáxia distante é praticamente invisível vista da Terra a olho nu. Sua visibilidade só é possível apenas com poderosos telescópios. Estamos agora a 17 milhões de anos-luz da Via Láctea. E foi exatamente isso que viemos ver. A galáxia do Olho Negro, normalmente designada de M64, é uma espiral assim como a nossa galáxia, com diversas quantidades de gases, poeira e estrelas brilhantes que a formam. O seu apelido é por causa de uma banda escura de poeira cósmica que oculta parcialmente o centro da galáxia do observador na Terra. Essa, sem dúvidas, é uma característica única que a destaca bastante perante outras galáxias. A Olho Negro é classificada como uma galáxia Seifert. Esse tipo de galáxia possui um núcleo bem pequeno, porém muito luminoso. Esse brilho central representa metade da luminosidade total do objeto. Infelizmente, é impossível estimar o número total de estrelas por aqui devido a essa alta concentração de poeira. Entretanto, pelo que sabemos, o objeto é comparativamente pequeno em relação à Via Láctea. Seu diâmetro mede apenas 52 mil anos-luz, em comparação com 100 mil anos-luz da nossa galáxia. No entanto, a galáxia do Olho Negro é ainda mais estranha do que parece. Ela é dividida em duas partes bem definidas. O disco interno e o disco externo. Interessantemente, o disco interno dela gira no sentido oposto ao do anel externo. Enquanto um gira no sentido horário, o outro gira no sentido anti-horário. As estrelas em cada um dos discos seguem os mesmos movimentos distintos. Isso impressionou os astrônomos, já que isso não é muito comum de se encontrar nas galáxias. A teoria mais aceita hoje para explicar esses movimentos distintos foi devido a uma colisão que ocorreu com uma galáxia menor há mais de um bilhão de anos e deformou seus movimentos sincronizados. E os astrônomos descobriram que o gás hidrogênio do disco externo veio de uma galáxia anã satélite menor e rica em gases que acabou sendo canibalizada pela galáxia maior. Com isso, o material dessa galáxia satélite acabou escurecendo os seus arredores internos. A massa do disco de hidrogênio em torno de M64 foi estimada em 500 milhões de massas solares. De fato, a teoria de uma colisão galáctica é bem interessante e nos mostra que até mesmo eventos catastróficos e poderosos que ocorrem no cosmos podem criar estruturas belas e únicas. Bom, admito que o resultado final dessa colisão é inesperado, até porque as duas galáxias progenitoras teriam que se mover em velocidades específicas e se juntar em um determinado ângulo. As chances de sucesso para formar uma galáxia como essa seriam minúsculas. As estrelas em seu interior são provavelmente variáveis luminosas azuis e jovens, nascidas a partir da interação dos gases ao redor. Como os dois discos estão girando em direções opostas, isso pode dar origem a intensas atividades de explosões estelares na galáxia. Os gases nos discos colidem, o que resulta também na formação de novas estrelas, de todos os tipos. E quando cada uma dessas estrelas explodem em uma supernova, elas deixam para trás uma nebulosa brilhante que enfeitam cada ponto dessa galáxia. Mesmo que nós não tenhamos conhecimento sobre quais estrelas habitam essa galáxia, em geral, as galáxias espirais podem conter vários tipos de estrelas, incluindo estrelas jovens, quentes e massivas, bem como estrelas mais velhas, mais frias e menos massivas. É provável que cada uma delas deve ter um a dois planetas em suas órbitas, e seguindo a lógica, podem existir aproximadamente 200 bilhões de planetas por aqui. Cada um desses mundos alienígenas tem o privilégio de estar dentro de uma galáxia tão excepcional como esta. O seu centro é tão luminoso e ativo que chega a ser 10 mil vezes mais luminoso do que o centro da Via Láctea. Infelizmente ou não, a galáxia do Olho Negro está se afastando de nós junto com a grande maioria das galáxias do Universo. Este fenômeno é uma consequência da expansão do Universo. Sua velocidade radial, como é chamado, é de 408 quilômetros por segundo. Logo, logo, em um futuro muito distante, a galáxia do Olho Negro ficará muito longe de nosso ponto de vista da Terra. O Universo mostra uma rica diversidade de centenas de bilhões de galáxias consistindo em incontáveis estrelas que variam de tamanhos minúsculos para supergigantes. Além, é claro, dos incontáveis números de mundos alienígenas únicos e com seus próprios fenômenos naturais. Tudo isso compõe o nosso Universo. Você também pode conferir outros vídeos de Jornadas pelas Galáxias, como Andrômeda e a Galáxia do Triângulo. Os links estarão na descrição. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. E se você gostou, então, deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, ajuda bastante e não custa nada. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Até a próxima!